Olha só pessoal, que maravilha, eu estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor branco. Pessoal, olha só a maravilha desse short aqui, muito bonito, simplesmente um espetáculo. Quer saber o preço? Olha só, a partir de R$ 32,00 eu estou comprando um atacado aqui, esse short com a gente aqui. Muito bonito, diferenciado de tudo. O telefone nosso está bem aqui, a Kisses Jeans é o contato do telefone nosso, ele aqui. R$ 81,00 Pernambuco, 9 na frente, R$ 93,00, R$ 97,00, R$ 56,00 e R$ 18,00. Vamos falar diretamente com o Wesley. Olha só que maravilha, esse short eu gostei demais. Esse já aqui, R$ 33,00 no atacado, diferenciado, muito bom, muito lindo aqui. Você premente um show a parte aqui. Agora, um detalhe muito interessante. Opa, esse modelo aqui é diferenciado, é isso. Esse é aquele short, carbo, muito bom. A numeração dele, vai até quanto? Vem diga aí. De R$ 38,00 ao R$ 48,00. Pessoal, R$ 38,00 até o R$ 48,00. É isso? Ele é de R$ 100,00 com o Lycra ou esse é um brinco? É um brinco. É um brinco. Show de bola. Agora, esse aqui que eu achei muito legal, diferenciado. Esse é de R$ 100,00 com o Lycra e de R$ 100,00, é isso? É só de R$ 100,00. Só de R$ 100,00 aqui. É só de R$ 100,00. A R$ 33,00 no atacado. Show de bola. A numeração dele, meu pai? De R$ 36,00 ao R$ 46,00. Pessoal, R$ 36,00 ao R$ 46,00, muito bom. Só temos essas lavagens aqui, não é isso? É por enquanto só, mas vai ter mais novidades. Show de bola, vai ter novidades, hein? A partir de quantas peças para envio para as excursões? Dez peças. Excursões, transportadora. Isso. O senhor faz correr, se a turma pedir. Tá, hein? Faz também? Pronto, show de bola, então é isso. Você me falou uma coisa que tem calças aqui. É, calças. A calça, não diz 100% ou diz com Lycra? Com Lycra. Cargo. É, calças cargo. Cargo, jogging. Jogging. Calça com Lycra. Então tem uma variedade grande de calças aqui. É, a numeração dessas calças, tá em quanto? De R$ 36,00 ao R$ 46,00. Me diga o preço aí, para a galera ligar para você. R$ 43,00 no atacado. Pessoal, R$ 43,00 no atacado das calças. Então é isso, chega a gente lá, tá bom? Pessoal, vou colocar aqui para lá pegar o contato, o telefone. A nossa marca é essa aqui, olha só. Aqui os jeans é o contato, o telefone nosso está bem aqui. Olha só, temos o Estragão também. Segue a turma lá no Estragão, tá bom? Telefone é 8,1 Pernambuco, 9 na frente, 93, 97, 56 e 18. Eu só vou falar diretamente com o Wesley. Mora, Centro Santa Cruz, Setor Branco, Rua A. O box aqui é o 111, tá bom? Então é isso. Aproveita a oportunidade e chega com a gente. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estuda através desse canal para a gente, é o cara, meu filho, seu Deus. Bebe esse link para quem está começando a montar seu logo, que é o seu dinheiro. E é claro, ligar para a gente sempre, quando eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções, tá bom? Então é isso. Vem comprar a short aqui com a gente, no valorzinho de R$ 32,00 no atacado, hein? Show de bola aqui. Show de bola aqui.